Achei pra todo mundo, tem um cachorrinho aqui, aí ó, já vamos começar o dia aí, a mulher fazendo as piruetas dela aí, nós vamos começar agora porque a gente vai sair, hoje vai rolar um vlogzinho, tem um cachorro aqui, um cachorrinho, e aí cachorrinho, tudo bom? E o gatinho, como que é o gatinho? Como que é o gatinho? Ei, moleque, olha, hoje vai rolar o videozinho do Maria Fumaça, a gente vai tentar montar no Maria Fumaça, que esse rapaz aqui tá viciado em trem, e a gente hoje vai ter a oportunidade de montar, montar, aí vamos ver que bicho que dá, beleza? Já chegamos lá, a nossa amiga japonesa aí, já tá louca pra montar, ela já saiu da casa dela agora, e a gente se vê... Achei, chegamos, é o seguinte, a gente tem que sair por ali, ó, aí garoto, onde você vai agora? Você vai andar de quê? Você vai andar de quê hoje? De carro, não, não, de trem, né? Como é que faz o trem? O trem que você vai andar, como é que ele faz? E aí, tá bom, vamos, tá bom, ó, essa é a Lua, pra quem não conhece, oi, oi, tudo bom? É, então bora, pra cá, pra cá, vamos lá, a gente parou o carro aqui no estacionamento do mercado, na verdade não pode, né, o mercado B, isso aí, ó, na verdade não pode, mas, é, show ganar aí, né, aí atrás fica a estação, não sei se dá pra ver ali, ó, a estação, a estação é legal, é formato de trem, uma, uma, uma estação preta lá atrás, ó, se dá pra ver, ó, beleza, a gente vai ir pra lá, chegamos na estação, aqui, aí vai a estação de Moca, tem um trenzinho aí, ó, olha lá a estação lá atrás, formato de trem, maria fumaça, dá pra ver aí? É, então, aí aqui fica os vagões e nessa, nessa plataforma vermelha aqui, é aonde, aonde o trem faz a, faz a, dá, faz a volta pra, pra voltar de frente ali, ele roda, então a gente vai chegar, aqui já é a estação, né, na verdade, né, estação de Moca, 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 ó, é Mocajuba, ok, chegamos na estação, chegamos aqui no, oi? É o trem, filho, a gente veio aqui do lado de fora, aliás, do lado de fora não, do outro lado da estação agora, aonde tem, oi? É, filho, é o trem, onde tem, onde tem o, o trem em exposição aqui, ó, vem aqui, filho, acho que dá pra entrar aí, aqui, ó, tem a, tem a, a, a garagem do, do trem, ó, vai lá atrás, ó, e o trem propriamente dito, e, belezura, esse é velho, hein, e, qual? Vamos lá, vamos lá, qual? Então, bora lá ver, vamos lá ver o trem. E aí, vamos lá, 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 vamos lá A gente vai lá, entende por aqui. Entende por aqui. Cheio de penteiozinho pra mim ver o trem. Entende por aqui. Entende por aqui. Entende por aqui. Sim. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Que legal. O trem. O trem. Tem que pagar pra entrar. Tem que só chegar ali. A gente vai entrar ali. O trem. 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 Vamo descender. Pra ele entrar aí. O negócio é. Vamo lá. Vamo ver que bicho. Vamo lá. Pode montar à vontade aí. Que beleza Nossa, já perde a diesel aqui o negócio Legal, cara Aqui onde põe a lenha Os maquinários Esse aqui ele anda De hora em hora Ele dá uma voltinha Até ali na frente só Tem que pagar trezentão Para ir montado nele aqui Legal Vamos lá Filho, o trem Que legal Olha, ventilador É bem alto, né Frente dos trens Os novos E aí Tom Cruise Belezinha? Como que é a belezinha? Para sentar aí? Legal, hein Tem um outro trem aqui fora Cheio de trem Olha, a estação mesmo é aquela lá Formato de trem também, né Legal Nossa, está cheio aqui Fazendo até fila para entrar no negócio Tá Ah, a, está cheio aqui Que legal Já estou aqui A gente tem a ver Está Tiozinho está falando aí que tem a maquinista mulher agora Então, assim, como uma mão em um, depois, quando eu faço as mãos de uma mão, eu sempre faço as mãos também. Eu ainda não tinha essa mão de uma mão de uma mão de um braço. Oh, o que você fez? O que você fez com uma mão de 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 uma mão? No tempo ele tinha um braço de uma mão de uma mão. Bem diferente do Shinkansen agora, aquelas poltrolas de avião que eles têm agora pra sentar, né? Ó, ó, olha o negócio aí. Bora ver esse aí. Olha pra cá, filhão. Olha pra cá. Sorria, filhão. E esse sorriso falso aí? Olha pra cá, olha pra cá. Sorria! E o sorriso do moleque? Cadê? Mostra o ex-dente. Cadê o sorriso? V é bom. Aí, obrigada. V é bom. Então, eu vou prazer. Eu estou aqui, então. Eu estou aqui, então. Eu estou aqui, então. E este carro é o que foi? Este carro foi de novo, sabe? Sim, eu tô lá. Ah, estou aqui? Ah, a ônibus? Ah, é o carro do carro, né? É o carro do carro do carro, né? Mas é aqui. Eu estava em frente a si. Então está na minha cara. É, eu estou na minha cara. Minha é o carro do carro do carro do carro do carro, né? Então, eu vou entrar no carro. Tudo isso que aqui é que faz chegar, onde vai chegar? Qual o carro do carro? É o carro do carro do carro? As portas do carro, não era hora de chegar? um!! Точно, quando o assocking rsg, o regilêta, que é esse aqui Isso aqui é no caso, é o bom Então, eu acho que a gente se afeta da chuva A gente se afeta da chuva Então eu acho que é esse aqui Esse aqui é o freio da canadeza Quando os carrosão pontos importantes E o reminente, o reminente Isso aí é o freio da bola dele Um freio que é aquela alabanca aqui que faz andar o negócio Obrigado Pô O trem sendo carregado Aqui pra estação Legal Aí a gente vai Agora a gente vai pra estação Vai montar no... Vai esperar o trem Oi, aqui é dentro da estação já A gente vai perguntar aqui Que hora que vai passar Como tem o sistema aí Oi Ah, o tremzinho Bora ver lá o tremzinho Aqui, aqui, aqui Achei de dentro Vê A mulher tomou uma susta Você fica falando desse aqui Hã? Só, só, só Peraí, peraí Deixa amanhã acabar lá Que daí a gente vai lá dentro Ele viu um monte de trem ali De... De... De o Miyagi ali pra... Pra vender Ficou agora... Os bilhetes Quanto custou? 500 500 500 500 500 500 500 500 500 E mais... 700, 60 Pra montar no... Pra ir até na estação de Montegui É de 760 É de 760 E como a gente vai de... De Maria Fumaça é mais de 500 Né? E o... O teu... O teu filho tá ali, ó Não quer mais sair dali, ó Que que é aí, bebê? Que cê tá vendo aí? Coleção de tremzinho Que legal Que legal É o beleza É oink Leonardo Leonardo Olha o trem lá, ó O skype O e o... Uhuh... Tchau legal né filho ele saiu de lá a garagem dele é muito legal ele vai voltar agora ele vai voltar lá tem uma galera montada aí pra montar aí paga aqui então só pra andar esse trechinho aqui ó 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 Achei!